Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra. Oi gente, aqui é a Bia. E hoje a gente vai gravar um vídeo diferente, né Bia? Muito diferente. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui todos os set dos Story Cubes que saíram aqui, ó. Gravei um vídeozinho falando dele, ó. E aí a gente vai contar uma história com 10 dados. Pode ser? 5 pra cada um? Tá. Então, ó. Posso começar? Pode. Então eu vou pegar um dado aqui, ó. Vou rolar. Ih, nossa senhora. Era uma vez uma fábrica muito misteriosa, né? Que ficava o dia inteiro rodando umas engrenagens lá e ninguém sabia pra que que ela servia. E? Só que aí ela servia pra ajudar nos jogos, mas ninguém sabia disso. Ela produzia bolas? Sim. Ixi, então é uma fábrica de bolas. E agora? O que que vai rolar na história? Eita. Até que um dia, um bichinho muito curioso, que era um caranguejo, né? Ele foi saindo, saiu do mar e de repente entrou nessa fábrica cheia de engrenagens e viu um monte de bolas ficando. Então, o que que é isso? É uma coroa. Ah. Então, tinha uma bola premiada que usava uma coroa. Então ele decidiu... E eu que vou ter que continuar isso? Aham. Nossa senhora, vamos ver. Ele decidiu pegar pra ele, né? Aquela coroa. Só que essa coroa era de um ogro, que era o dono da fábrica. E aí ele falou assim, quem pegou a minha coroa? E foi, começou a ir atrás do Ciri. Então, veio um macaquinho, que também era muito curioso. Ajudar o Ciri, né? Ajudar o Ciri. Vamos ver o que o macaquinho fez. Vamos ver. Ixi, nossa senhora. O Ciri e o macaquinho foram fugindo, foram fugindo do ogro. Aí eles falaram assim, vamos pular naquele bueiro ali. E quando eles falaram no bueiro, na verdade, era um caldeirão. E eles caíram dentro do caldeirão do ovo. Nossa senhora, dois, quatro, seis, sete. Falta mais três dadinhos pra acabar a história. Será que vai ter o final bom ou ruim? Então, tinha uma bruxa lá embaixo. E essa bruxa tinha um machado. Um machado? Aham. Nossa senhora, o que ela vai fazer agora? Só que essa bruxa, na verdade, era uma bruxa que gostava muito de flores, que não gostava de violência. Apesar de ela ter uma verruga no nariz, ela era gente boa. Aí ela pegou o machado e rachou no meio o caldeirão. E dali saiu o macaco e o Ciri com a coroa na mão. E o ogro atrás. Ih, agora o que você vai ter que terminar a história? Aí, pega esse aí e joga. Um labirinto. Então, eles começaram a sair por um labirinto. E ficaram perdidos para sempre. E acabou a história. Então é isso, pessoal. O Story Cubes. É muito divertido pra inventar histórias sem perna e cabeça. Igual eu inventei junto com a Bia. Bate aqui, Bia. Se você quiser que a gente conte uma outra história maluca pra vocês, deixa aí nos comentários e manda o like no vídeo. E se não são inscritos, inscrevam-se no canal. Ah, isso daí. Um abraço pra todos. Tchau. 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 Tchau.